2ª. Nada exige mais cautela do que o trato com o espião, e, se tiver gasoa para mentes, a melhor defesa é deixar a chave da cautela pelo lado de dentro da fechadura. 280. Homem honrado. A boa conduta acabou, as obrigações agora não são pagas, e poucos dão aos outros o tratamento que merecem, ou serviços melhores recebem a pior recompensa. É o costume no mundo todo. Existem nações inteiras inclinadas a proceder mal. De algumas, temem-se a traição, de outras, a inconstância, e de outras ainda o logro. Repare na má retribuição, não para imitá-la, mas para se acautelar, pois poderá ter sua própria integridade arruinada de tanto ver o mau comportamento dos outros. Mas o homem honrado não se esquece de quem é em função do que os outros são. 281. Ganhar aprovação dos entendidos. 292. O tíbio sim de uma pessoa excepcional vale mais do que o aplauso comum. Os arrotos dos vilões não o alentam. Os sábios falam com compreensão. E seu louvor traz satisfação imortal. O judicioso antígono reduziu sua plateia azenão apenas, e Platão dizia ser Aristóteles toda a sua escola. Alguns querem só encher a barriga, ainda que com forragem vulgar. Até os soberanos precisam de quem escreva a seu respeito, e temem as penas mais do que os feios temem os pincéis. 282. Valer-se da ausência. Quer para ganhar respeito, quer estima. A presença diminui a fama, a ausência aumenta. 293. O ausente tido por leão, quando o presente se transforma num rato, ridículo parto da montanha, os mimos perdem o brilho quando tocados. Nota-se a rudeza exterior e não o âmago espiritual. 304. A imaginação viaja mais longe do que a vista. O engano entra pelos ouvidos, e geralmente sai pelos olhos. 314. Aquele que se recolhe em si, ao centro de sua opinião, preserva seu bom nome. 324. Mesmo a fênix se vale da ausência para preservar a dignidade e transformar o desejo em apreço. 283. Ser inventivo, mas com bom senso. A criatividade revela inteligência extrema, mas qual é o gênio que não tem uma pitada de loucura? As pessoas inventivas são engenhosas, aquelas que sabem escolher com sensatez, prudentes. 294. A inventividade é também um bom, e muito raro, visto que muitos são bons em escolher, mas poucos são bons em inventar bem, e estes poucos foram os primeiros, na excelência e no tempo. 304. A novidade é lisonjeira e, quando feliz, faz o que é bom brilhar duplamente. 305. Em questões de discernimento a inventividade é perigosa, pois resvala no paradoxo. 315. Em questões de inteligência, é louvável, e, quando acertadas, as duas são dignas de aplauso. 284. Não seja intrometido, e nunca será desrespeitado. Estime a si mesmo, se quiser ser estimado. Seja ávaro de si mesmo, não prodígio. Chegue desejado e será bem recebido. Nunca venha a menos que chamado, nem vá a menos que enviado. Que se compromete por sua iniciativa, quando falha, atrai o ódio sobre si próprio e, saindo-se bem, não recebe nenhuma gratidão. O intrometido é objeto de desprezo. Metido onde não deve, será rechaçado em confusão. 285. Não morrer devido à desgraça alheia. Conheça quem está atolado no lodo e espere que o procure em busca de consolo mútuo. Procuram que os ajuda a carregar a cruz, e os miseráveis estendem os braços a quem um dia na prosperidade virarão as costas. Cuidado com alguém que se afoga. Não poderá salvá-lo sem perigo próprio. 286. Não se obrigar de todo, nem com todos. Pois significaria ser escravo, e de todos. Alguns nascem mais afortunados do que outros, para praticar o bem enquanto os outros o recebem. A liberdade é mais preciosa do que a dádiva pela qual a perdemos. Melhor que muitos dependem de nós do que nós de um só que seja. A única vantagem do mando é poder se fazer um bem maior. Acima de tudo, não tomar como favor uma obrigação em que se meteu. Na maior das vezes foi a sagacidade alheia que apresentou como tal. 287. Não agir movido pela paixão, fará tudo errado. Não agimos por nós mesmos quando fora de nós mesmos, e a paixão sempre desterra a razão. Encontre uma terceira parte prudente, que seja indiferente à paixão. Os espectadores sempre veem mais do que jogam, pois não se apaixonam. Quando a prudência percebe estar alternada, é hora de bater em retirada. Caso contrário, o sangue ferverá, e tudo será feito sangrando, e um breve acesso daria em sejo para muitos dias de versame seu e maledicência alheia. 288. Viver de acordo com a ocasião. Governar, argumentar e tudo o mais deve ser feito no momento oportuno. Queira quando pode, porque o tempo e a oportunidade não esperam ninguém. Não viva segundo as regras fixas, a menos que se trate de agir com virtude, e não peça ao desejo que siga a leis precisas, pois amanhã terá de beber da água que desprezou hoje. Há alguns tão paradoxalmente exigem que as circunstâncias se adaptem às suas manias, ajudando-os a se sair bem, em vez do contrário. Mas os sensatos sabem que o rumo da prudência está em se portar de acordo com a ocasião. 289. O maior desdouro de um homem é dar mostras de que é humano. 299. Os outros param de vê-lo como devido no dia em que o veem muito humano. A leviandade é o maior obstáculo à reputação. A pessoa recatada é tida como mais do que leviano são tidos como menos. Nenhum vício é mais desabonador, pois a leviandade se opõe totalmente à respeitabilidade. Um leviano não pode ter nenhuma substância, e ainda mais se doridoso, já que a idade obriga ao siso. E tal defeito, embora comum, pode levar a uma desgraça extraordinária. 290. É felicidade juntar apreço e afeto. Para conservar o respeito, não seja amado demais. O amor é mais atrevido que o ódio. Afeição e veneração não combinam. Não seja nem muito temido, nem muito amado. O amor leva à intimidade e vai-se embora a estima. Seja amado com admiração em vez de afeição, pois assim é com os grandes homens. 291. Saber testar os outros. Que a atenção do ajuizado ultrapasse a seriedade do recatado. Requer grandes poderes de discernimento avaliar o outro. É mais importante conhecer as qualidades e os caracteres das pessoas do que das pedras e ervas. Trata-se de uma das coisas mais úteis da vida. Os metais se reconhecem pelo som, e as pessoas, pela fala. As palavras revelam integridade, e as ações, ainda mais. Eis onde se aplica uma perspicácia extraordinária, observação profunda e capacidade crítica. 292. A capacidade natural deve exceder as exigências do trabalho, não o contrário. Por mais importante que seja o posto, mostre que é maior. Um talento que possui reservas se expande e se torna mais visível a cada atividade. Aquele que tem o coração estreito facilmente atingido e no fim o peso das obrigações esmaga sua reputação. O grande Augusto se orgulhava de ser um homem melhor do que um príncipe. Aqui vale a grandeza de espírito e também uma sensata autoconfiança. 293. Maturidade. Resplandece exteriormente no homem, mas ainda mais em seus costumes. O peso material torna precioso o ouro, e o peso moral valoriza uma pessoa. É decoro dos dotes, que acompanha os dons, causando veneração. A compostura é a fachada da alma. Não é inépcia tal tranquilidade, conforme pesam os levianos, mas um calmo senso de autoridade. Fala por sentenças sabias e agir com sucesso. Considera-se um homem feito quando tanto tem de personalidade quanto de maturidade. À medida que se deixa de ser criança, se começa a ser grave e autorizado. 294. Moderar suas opiniões. Cada um forma as ideias de acordo com a sua conveniência e apresenta razões de sobra para defendi-las. Na maioria das pessoas, o juízo é vencido pela emoção. Acontece de dois oponentes se defrontarem, ambos presumindo estar certos. Mas a razão é fiel e nunca soube ter duas caras. Em questões delicadas assim, o sábio proceda com reflexão. Sua própria dúvida amenizará o juízo. De vez em quando, ponha-se do outro lado e, com cuidado, revise a própria opinião. Analise os motivos do ponto de vista do outro. Dessa forma, você nem o condenará, nem se justificará às cegas. 295. Não ser um fanfarrão, mas um realizador. Os que mais os tentam ter são os que menos têm. Transformam tudo em mistério, e o fazem com a maior negligência. Camaleões de aplausos, fazendo todos se rir deles. A vaidade sempre foi maçante, mas neste caso é ridícula. Andam mendigando façanhas as formiguinhas da honra. Afente o menos possível os dos próprios talentos. Contente-se em fazer. Deixe os comentários para os outros. Dê suas façanhas, não as venda. E não alugue penas de ouro para que escrevam lodo, ofendendo o bom senso. Tente ser realmente grande em vez de apenas aparentá-lo. 296. Varão de talentos majestosos. Grandes qualidades fazem pessoas de primeira grandeza. Uma qualidade excepcional supera a abundância de atributos médicos. Alguém queria que todas as suas coisas fossem grandes, até mesmo os objetos domésticos. Quanto mais, quem é grande, de procurar grandes dotes espirituais. Em Deus, tudo é infinito, imenso. E, portanto, no herói tudo deve ser grande e majestoso, de modo que suas ações e até suas palavras se apresentam revestidas de grandiosa majestade transcendente. 297. Comportar-se sempre como se fosse observado. Um homem atento percebe que é ou será visto. Sabe que as paredes têm ouvidos e que o que é mal feito acaba por ser conhecido. Mesmo quando está só, comporta-se como estivesse à vista de todos, e sabe que tudo será conhecido. Considera agora como testemunhas aqueles que pela notícia o serão depois. Não se incomoda de ser observado até dentro e sua casa aquele que deseja que todos o notem. 298. Três coisas fazem um prodígio. E estão no cume da suma liberdade. Inteligência fecunda, discernimento profundo e um gosto agradável, jucundo. A imaginação constitui um dom notável. Raciocinar bem e entender o bem. Aprender bem o correto. Pensar é filho da racionalidade. A inteligência deve ser aguçada, não laboriosa. Deve residir na cabeça, não na coluna vertebral. Quando se tem vinte anos, a vontade reina. Aos trinta, a inteligência. Aos quarenta, o discernimento. Certas cabeças irradiam luz, como os olhos do lince, e raciocinam melhor na escuridão profunda. Já outras, as instantâneas, sempre descobrem o que é mais oportuno para o momento. As soluções lhes ocorrem com frequência e bem. Feliz intelecto fértil. No que concerne ao bom gosto, dá sabor à vida inteira. Dozentos e noventa e nove. Deixar com fome. Deixe um resto do néctar nos lábios. O desejo é a medida de apreço. Assim como com a sede física, é de bom alvitre mitigá-lo, mas não saciá-lo. O bom, sendo pouco, é duplamente bom. A queda é grande da segunda vez. Todo excesso de agrado é perigoso. Faz com que a superioridade mais eterna seja desdenhada. A regra única para agradar, agúce o apetite pela fome com que ficou. Se for preciso que haja irritação, a impaciência do desejo será melhor do que o tédio da fruição, e a espera faz o prazer ser apreciado em dobro. Trezentos. Em resumo, ser um santo, isso diz tudo. A virtude é uma cadeia de todas as perfeições, o centro de toda a felicidade. Torna-o prudente, discreto, perspicaz, sensível, sensato, corajoso, cauteloso, honesto, feliz, louvável, verdadeiro, um herói universal. Três esses nos tornam bem-aventurados. Sábio, sadio, e santo. A virtude é o sol do mundo, e seu hemisfério é uma boa consciência. É tão encantadora que ganha a graça de Deus e dos homens. Não há nada tão amável quanto a virtude, nem tão detestável quanto o vício. A virtude só é autêntica. Tudo o mais é imitação. Capacidade e grandeza se medem pela virtude, não pela sorte. Só a virtude basta a si mesma. Faz-nos amar os vivos e lembrar os mortos. Clique no primeiro link e saiba mais. Vamos lá o que está esperando. Clique no primeiro link e saiba mais. Existir. Clique no primeiro link e saiba mais. Vamos lá o que está esperando. Clique no primeiro link e saiba mais. Clique no primeiro link e saiba mais. Clique no primeiro link e saiba mais.